Não adianta nem tentar, me esquecer, chora coração alardo! Essa música é Detalhes, do Roberto Carlos, música linda, maravilhosa, mão mãozinha com açúcar pra você nesse domingo, hein? Rapaz, isso é um clássico, verdadeiro clássico, o cantor mais conhecido do Brasil, no mundo inteiro, se chama Roberto Carlos, depois vem o Tom Jobim, vem uma galera aí, mas Roberto Carlos é o mais conhecido, pelo que eu vejo na mídia. Mas enfim, antes de começar a ensinar esse solo lindo, maravilhoso pra vocês, tem uma promoção especial pra quem é inscrito no canal. Você vai escolher a música que você tem vontade de aprender a tocar, eu vou gravar essa aula e vou lhe mandar pelo WhatsApp, por um valor simbólico. Você quem vai escolher o que você quer aprender, se você quer aprender a tocar batidas, ritmos, escalas, campo harmônico, o estilo de música pra você aprender a tocar, quem tá começando, tem que ser músicas mais fáceis, porque não adianta você escolher uma música difícil, porque eu vou ensinar pra você, mesmo ensinando passo a passo, vai ser complicado pra você, porque você ainda não tem as técnicas. Então, vamos construir a casa pelo alicerce, não pelo telhado. Valeu galera! Vamos direto no assunto, meu WhatsApp tá escrito aqui ó, no título do vídeo, pode olhar que tá aqui ó, no título do vídeo, manda uma mensagem pra mim no WhatsApp e vamos combinar alguma coisa bacana pra você. Ok? Deus abençoe, vamos direto no assunto. O tom dessa música é Si menor, começa em Si menor ó, Mi maior, Lá, Lá com sétima maior. Eu coloco o Lá dessa maneira aqui, com o dedo mindinho, o dedo 3 e o dedo 2, mas você pode usar o Lá maior normal assim ó, tá vendo? Ó, a única diferença que vai ser, vai ser essa corda, essa terceira corda aqui da segunda casa, que ela vai vir pra primeira, primeira casa. Você vai fazer isso aqui ó, 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 aí você muda pra cá ó. Esse acorde aqui é um acorde Lá com sétima maior, não é Lá maior com sétima, é Lá com sétima maior. Então você coloca o dedo 1 na terceira casa, ou na terceira corda, na primeira casa, dedo 2 na quarta corda, segunda casa, e o dedo 3 na segunda corda, na segunda casa. Essa aqui é o Lá com sétima maior, a gente chama de Lá com sétima mais, Lá sétima mais. E aqui é o Lá maior, só que você vai fazer isso aqui ó, Lá, Lá com sétima maior, duas vezes. Lá, Lá com sétima maior. Aí você coloca, o Lá continua, você percebeu que esses dois dedos no Lá continuam? Você só vai mudar esse dedo 1, que daqui ele vai pra quinta corda na primeira casa. Aí forma o Si bemol diminuta. Que na sequência fica assim ó, tipo assim ó, Si menor, Mi maior, Lá, Lá com sétima maior de novo. Ó, agora você coloca o Si bemol diminuta. Que você coloca, como se fosse colocar um Lá com sétima, tá vendo o Lá com sétima? E você coloca esse dedo 1 na quinta corda, na primeira casa, você forma o Si bemol diminuta. Pra você cair pra Si menor. Ó, então fica assim ó, 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 Si menor, Mi maior, Lá, Lá com sétima maior, Si bemol diminuta, Si menor. Vou fazer mais uma vez aqui devagarinho. Ó. Não adianta nem tentar, é onde ele começa, certo? Esse dedilhado, ó. Você vai pegar aqui ó, bota o Si menor, você vai pegar o polegar na quinta corda, dedo 1 na quarta corda, dedo do meio na terceira corda e o dedo anelar na segunda corda, em Si menor. Você vai fazer isso aqui ó. Você vai descer, um dedo em cada corda. Aí quando você descer e chegar na segunda corda, assim ó. Você vem ó, devagarinho ó. E você sobe na terceira e para na quarta corda, tipo assim ó. Tá vendo? Devagarinho. Só isso aí. Você vai repetir duas vezes no Si. Esse dedilhado assim ó. Devagarinho. Três, quatro. Uma vez só né. Mi maior. Só que quando chegar no Mi maior, você vai bater na corda grave, que é a Mi. E você vai usar os três dedos da terceira corda, segunda e primeira. No Si menor, você usou a quinta corda, né? A quarta, a terceira e a segunda. No Mi, você vai usar a sexta corda, a terceira, a segunda e a primeira. E você vai fazer a mesma coisa ó. Si menor ó. Mi. E agora você vai para lá. Ó. Ó. Você vai fazer isso aqui ó. Tá vendo? Esse acorde de Lá com sete maior, você bate ele inteiro. No cheio assim ó. Puxando da quinta corda até a segunda. Assim ó. Tá vendo ó. Depois que você bateu esse aqui, você vai na terceira e na segunda corda. E toca. Tipo assim ó. De novo. Aí quando você chegar nesse acorde aqui, você vai bater o acorde cheio. Que é o Si bemol diminuta. Não esquece desse acorde aqui não. Que é o Lá com sétima com baixa em Si bemol. Tá vendo? Porque Lá é aqui. A corda Lá solta. Na primeira casa, na quinta corda, é o Lá sustenido ou Si bemol. Tanto faz você falar. Lá sustenido ou Si bemol. Ok? Você cai em Si menor. Então a harmonia você já pegou. Vamos direto agora no solo. Pegou a palheta. Vamos fazer de palheta. Você vai formar essa tétrade aqui ó. Do Si menor. É o acorde de Si menor aqui. O solo vai começar aqui. Você vai colocar o dedo 1 na primeira corda. Segunda casa. Dedo 2 na segunda corda. Terceira casa. Dedo 3 na quarta corda. Quarta casa. E o dedo mindinho na terceira corda. Na quarta casa. Você vai descer aqui ó. Corda por corda. Devagarinho. Da quarta corda pra baixo. Aí você volta pra segunda. E bate a primeira corda solta. Olha como é que é fácil. Mão um mãozinho com açúcar. Nossa senhora. Vocês vão pegar isso aqui assim ó. Piscar de olhos. Botou aqui. De novo. Mesmo lugar. Preste atenção onde estão os dedos. Desce da quarta corda pra baixo. Segunda corda agora. Bateu a primeira corda solta né. Agora vem essa parte aqui ó. Que faz isso aqui ó. Que termina o solo. Você vai botar aqui. Dedo 2 na terceira corda na segunda casa. Dedo 3 na segunda corda na segunda casa. Todos os dois na segunda casa. Terceira e segunda corda. Você vai bater a terceira corda, a segunda e a primeira pra baixo. Aí você vai botar o dedo 1 na terceira corda na terceira casa e tirar o dedo 2. E vai de novo batendo a segunda corda e a primeira. Tá vendo? Devagarinho ó. Você vai repetir duas vezes. Tá vendo ó. Só que quando você chegar na segunda vez aqui. Você não vai descer não. Na segunda e na primeira não. Você vai fazer isso aqui ó. Chegando na terceira corda. Você já vai direto pra primeira corda. Tipo assim. Devagarinho pra você ver ó. De novo. Aí quando você chegou na terceira agora. Você vai bater na primeira corda solta. Agora terceira corda solta. E o dedo 3 na quarta corda na quarta casa. E termina. É muito simples esse solo pessoal. É só você prestar atenção. Devagarinho. Ó. Vou começar hein. Você voltou pra segunda corda. Tá vendo? Vou deixar o dedo aqui hein. Primeira corda solta. Agora. De novo. Terceira corda. Agora vai direto pra primeira. Terceira. Terceira corda solta. Quarta corda na quarta casa. Pronto. Acabou o solo. É isso aqui ó. Feito na flauta né. Acabou. Aí ele vai começar a cantar. Não adianta. Não adianta nem tentar. Não adianta nem tentar. Me esquecer. Tá vendo ó. Mesma sequência de acordes pessoal que eu ensinei pra você no início. Só muda alguma coisinha. Se você quiser a música completa. Essa música completa. Me chama no WhatsApp. Manda uma mensagem pra mim no meu WhatsApp. Que tá escrito no título do vídeo. E vamos combinar um valor simbólico. E vou lhe enviar o vídeo completo. Tudo completo. A música que você quiser. Pra você aprender a tocar. A música dos seus sonhos. Escalas, batidas. O que você quiser. Vou lhe mandar pelo WhatsApp um valor simbólico. Me chama no WhatsApp aqui. E vamos combinar alguma coisa bacana pra você. Já vai logo deixando o seu like. Pra você não esquecer. Compartilha a vontade com quem você quiser. Já clica no sininho. Se inscreva. Quem não é inscrito. Se inscreva. Não esqueça. Clica no sininho. Pra você receber as notificações. Tá ok? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. De cada um. O Jô Soares falava o beijo do gordo, né? Beijo do gordo. Mas eu não posso falar beijo do gordo. Eu tenho que falar. Beijo do baiano. Comedor de calango seco. Frito com farinha. Oh, menino. Beijo com chaco.